Olá minhas lindonas e meninos também que acompanham o canal, a gente mais um vídeo super mega especial pra falar um pouquinho mais sobre o nosso bebê. Hoje eu vim contar pra vocês, mostrar também um pouquinho de como que foi pra contar pro meu esposo, né, a reação dele ao saber que o nosso maior sonho se realizou. Então, quem quiser conferir e ver como que o Leandro reagiu a essa notícia incrível, maravilhosa na nossa vida, é só continuar assistindo o vídeo e vem comigo! Eu tô ficando emocionada, pera. Ai, é que eu tô emocionada. Calma, amor. Relaxa. É que não caiu a ficha ainda. Não sei, mamãe. Respira. Não caiu toda a porrada. Não pode borrar, não. Tá, vamos. Primeiramente, gente, ignora porque eu tô levemente aqui emocionada, porque assim, parece que não caiu a ficha ainda. Apesar, né, de até algum tempo, ainda não caiu a ficha pra mim, que é um sonho, assim, muito surreal. Imaginar que isso tá acontecendo com a gente. Mas vamos lá, né? Ignorem a emoção. Ou se juntem e se emocionem comigo. Depois, se vocês quiserem, eu posso gravar um vídeo à parte, falando um pouquinho de como foi que eu descobri, como foi a minha reação, como tudo aconteceu, se foi planejado e tudo mais. Vocês me contam aqui abaixo que eu posso gravar um vídeo à parte falando sobre isso, com mais detalhes, que eu acho que fica melhor, né, do que contar tudo num vídeo só. É, pra contar pro Leandro, eu sempre tive em mente que eu queria fazer uma surpresa, algo diferente. Apesar de ser um pouco complicado, porque, como vocês sabem, a gente trabalha juntos. Então, acaba que, assim, eu tenho que esperar ele sair, tenho que esperar ele estar com alguma coisa, pra eu poder bolar algo diferente. E, tipo, quando aconteceu mesmo, foi muito louco, porque eu não sabia como que eu iria fazer a surpresa. Eu fiquei completamente perdida. No dia, ele não tinha nada pra fazer, assim, fora de casa, né, externo. E eu falei, gente, eu não vou aguentar mais um dia sem contar pra ele. Então, a minha intenção, gente, a minha vontade era sair do banheiro e já contar o amor, eu tô grávida e tudo mais. Mas eu queria muito fazer essa surpresa. Então, assim, eu fiquei com aquilo preso dentro de mim, tentando disfarçar, porque ele tava em cima, eu tô no meu pé. Depois eu vou falar melhor sobre isso no vídeo, se vocês quiserem, né, como que eu descobri. Mas a minha intenção era já contar imediatamente, assim, quando eu descobri mesmo. Só que aí eu lembrei, não, eu quero fazer surpresa. Eu já tinha comprado algumas coisas, porque não foi, né, a primeira vez. Depois eu vou explicar um pouquinho melhor sobre isso. Não foi a primeira vez que eu achei que eu tava grávida. Então, eu já tinha algumas coisas em casa, guardado. E eu falei, quer saber, vou pegar aquelas coisas e vou fazer a surpresa que eu planejei. Apesar que a gente fica com dúvida também, será que isso vai ser legal? Será que ele vai gostar? Será que vai surpreender? Gente, sério, esse dia tava, assim, tava até o limite de tanto trabalho. Então, de tarde, quando ele foi pro escritório fazer um monte de coisas por lá pra poder a gente entregar logo, eu falei com ele, não, eu vou organizar as coisas no estúdio, vou fazer os stories dos produtos que eu preciso, vou dar uma organizada nas coisas lá de dentro. E ele ficou lá no escritório editando. E o Leandro, ele é muito focado. Ele não, tipo, ele tá editando vídeo, ele tá fazendo alguma coisa, ele vai até o final. Se fosse eu, eu ia parar, ia beber uma água, ia comer alguma coisa, depois eu voltar. Mas não, ele é super focado. Então, eu aproveitei que ele tava fazendo isso, entrei pro estúdio, tranquei a porta e comecei a fazer a surpresa. Eu quis fazer algo que eu fiz logo quando a gente começou a namorar, com bexigas, né, balões. E vou mostrar pra vocês agora como que foi toda a preparação da surpresa, como que ele reagiu. E depois, no final, eu, ó, eu vou chamar ele aqui pra poder contar um pouquinho do que que ele sentiu. Se ele esperava ou não. Então, vamos assistir a reação do Leandro. Vem! Tô sentada aqui no chão do closet. Tô com o resultado do exame. Eu imprimi. Escrevi aqui também pro Leandro. Uma cartinha. Ai, tô tão feliz. Tão feliz. Vocês não têm noção. Eu vou começar a preparar a surpresa. Não sei se vai dar pra poder fazer hoje. Hoje é uma segunda noite já. O Leandro tá no escritório finalizando a edição do vídeo de amanhã. Então, se não der pra fazer hoje, eu vou deixar amanhã, quando ele sair, pra resolver as coisas. Vou dar uma organizada, vou mostrar pra vocês. Eu já tenho as coisas compradas pra surpresa que eu tô pensando. Tô animada, tô muito empolgada. Acho que ele vai me amar. Ele tá, tipo, desconfiado, mas não tem certeza porque, né? Ele não sabe que eu peguei o resultado, então vai levar um susto amanhã. Eu tô pensando em fazer uma decoração lá no quartinho, onde que é o estúdio atual, né? Eu tenho os balões, vou fazer várias coisas assim, tipo, com balões. E vou fazer uma caixa com presente. Então, eu tenho uma naninha aqui, tem esse sapatinho, depois eu mostro melhor. Tem aqui, os testes estão aqui dentro. E tem essa caixa aqui com alguns itens. Eu quero muito usar isso daqui, que são corações pra pendurar. E aqui também tem muita coisa. Tem vários balões. Então, vou usar essa caixa, que ela é de madeirinha. Vou tirar tudo aqui de dentro e organizar. E começar a preparar. Eu quero fazer a surpresa aqui dentro do quartinho, gente. Mas tá uma bagunça. Vocês não têm ideia de como que tá esse quarto. Meu Deus, logo o dia que eu preciso, ele está muito bagunçado. Tipo, vocês não têm ideia de tanto de caixa de recebidos que tem aqui. Vou ter que tirar tudo. Vou tacar tudo aqui dentro do banheiro, fechar a porta e fingir que não tem nada. Tá tudo pleno, tudo arrumado. Tirei tudo, deixei aqui, ó, a bagunça toda no canto. Algumas coisas coloquei no banheiro. Preparei aqui o tripé, softbox que eu vou colocar mais no alto. Acho que eu vou tirar os quadrinhos. E vou colocar as bexigas no teto. E vou tentar decorar aqui. Vamos ver como vai ficar. Eu não vou aguentar esperar até amanhã, porque aqui em casa cada um ora um dia. Então hoje é meu dia de orar. E a gente sempre pede por isso. Imagina, hoje eu vou pedir, sendo que eu já tô. Então eu tenho que agradecer. Eu não vou conseguir dormir sem falar com ele, então vou fazer hoje mesmo. Inclusive o vídeo tá longo. Deixei um vídeo bem longo pra ele editar pra amanhã. Espero que ele acabe depois que eu terminar aqui. E eu tô enchendo os balões. Eu comprei essa transparente e essa branca. Eu vou usar esse daqui, ó. Enchedor de bexigas, né? É mais fácil. Fica sofrimento. Aí eu tenho esse prendedor aqui, ó. Pra não precisar amarrar. É só fazer isso, ó. Tá vendo? Coloca um grampinho. Fecha. E pronto. Coloca a rodinha. Que eu vou prender. Deixa eu mostrar pra vocês como ficou aqui dentro. Eu coloquei a naninha, o sapatinho, aqui o exame e o de farmácia. E tem isso daqui que o Leandro ganhou no dia dos pais da igreja. E tipo assim, né? Nem era pai, mas ganhou. Os meninos até zoaram na época. Então acho que eu vou colocar junto. Por baixo da naninha, talvez. Só assim, ó. Ai, que bonitinho. Acho que tá ok. Olha como ficou. E vou fechar e passar a fita. Olha, tá no escritório. E aqui tá tudo pronto. Olha só como ficou. Olha que lindo. Coloquei as bexigas no transparente, no branco, com essas fitinhas. Olha que amor, gente. Coloquei um balão de coração aqui no meio. Esse escrito I love you. Coloquei a plaquinha fé aqui também. E embaixo ficou assim. Coloquei até a almofada com o nosso nome. A caixa com presente tá ali, ó. E o balão escrito baby. Ai, tô apaixonada. Ficou muito lindo. Olha. Tudo pronto por aqui. Eu só vou colocar uma roupa rapidinho, gente. E volta. E vou começar a gritar ele pra ele poder aparecer aqui. Ô, amor. Vem cá. É verdade. É verdade. Eu tô falando, sério? Eu sou ruim, mas gente Eu tô brincando com você Eu tô brincando Eu tô falando, sério, eu acho ir Procura Chegou o nosso dia, amor Chegou Um bebezinho Pega o seu presente Cadê ele? Pega o seu presente Parabéns, você é o pai do ano Obrigado, senhor É real, amor Tá acreditando? Eu tô gravidíssima Eu não aguentaria dormir hoje sem te contar De jeito E aí, amor? Tá feliz com o seu baby? Extremamente feliz Gente, que esse menino já chorou Vocês não tem noção Muito, muito Já agradeci muito a Deus Agora é só alegria É, gente 2020 vem um bebê aí pra gente Pra vocês, titias Muitas titias Só alegria Tão ansioso? Muito, muito, muito A mamãe já aprontou A mamãe já aprontou com o papai Bebezinho, ó Né, amor? Já tá aqui no forninho Quentinho, quentinho Quentinho Deve estar agitadinho Porque eu tô sentindo Tipo umas cólicazinhas Quem é a mamãe mais linda do mundo? Quem é a mamãe do ano? Quem que é a mamãe? Nem acredito Não caiu a ficha, não É muito louco, né? Desmentimento Demora a cair a ficha Eu acho que só quando a barriga Começa a crescer O bebê começa a dar chutinhos Que eu acho que assim Deve cair a ficha Mas sim, gente Já choramos tanto Já agradecemos a Deus Já oramos Já tiramos foto A gente tá muito feliz Muito feliz mesmo Né, amor? Extremamente feliz Nossa, felicidade sim Sem limite É acreditar em Deus Fé que ele realiza No momento que ele quer Do jeito que ele quer, né? Porque a vontade dele é boa Perfeita e agradável pra gente Por mais que a gente não compreenda O momento que a gente quer Às vezes ele não nos dá A gente fica meio assim Meio perdida Mas no momento que A gente menos esperar Ele nos abençoa Então eu tô muito grata Muito grata Enfim, o papai Papai de 2020 Papai do ano Oi, gente Agora o Leandro vai falar Um pouquinho pra vocês Perder a timidez Porque ligou a câmera Ele trava Tava aqui conversando comigo Normalmente Liguei a câmera Ele já... Já trava na hora Mas aos poucos Vai melhorando Vai pegando jeitinho Então fala pro pessoal Tipo, se você esperava Que eu tava grávida Como que você reagiu A surpresa na hora É muita emoção Então a gente... Sim, eu tava desconfiada Que ela estava grávida Que a menstruação dela Já estava atrasada Porém, enquanto a gente Não tem o resultado A gente não tem aquela certeza Não, e eu tipo Não, grávida não Não tô grávida Não tô grávida Ela tava fazendo algumas artes também Imagina Depois eu vou contar pra vocês melhor Porque eu achava que eu não tava grávida De jeito nenhum E ele achava que eu tava Tipo, ele tinha certeza que eu tava E eu batia na técnica Que não, não, não tô Eu fiquei até brava com ele Eu falei Para de falar que eu não tô Mas eu vou explicar melhor Depois por quê Porque, assim Realmente eu não esperava Que acontecesse isso Né, do jeito que aconteceu Foi muito surreal, assim Fala um pouquinho da sua reação Né, depois que você Nossa, na hora Teve a certeza Como que foi a sensação, assim É, na hora que eu entrei no quarto Que eu vi aquelas bolas Ela gravando Aí que bateu uma emoção muito forte Muito forte mesmo Eu fiquei muito emocionada Ali foi o dia mais feliz Da nossa vida Da nossa vida, com certeza Era um sonho Mais um sonho mesmo E Deus realizou Nós estamos extremamente felizes Com essa oportunidade Que o Senhor nos deu E daqui pra frente A família cresceu A família cresceu, gente Já não é só eu e Leandro Agora somos uma família Com mais um Com mais um Com um baby Tem um bebezinho aqui Cresce família Cresce responsabilidade Sim, tudo Cresce tudo Mas estamos extremamente felizes E nos sentimos abençoados Abençoados Papai do céu Abençoa a gente Então agora é só Agradecer E esperar o bebê chegar É, esperar o bebê chegar Estamos muito ansiosos Também Uma ansiedade sem fim Assim Principalmente nesse início Tudo muito novo A ficha ainda não caiu Demora Não caiu Assim, a gente tá vendo a barriga Mas é muito louco É como a fé, né gente A gente não vê Mas a gente tem que crer A gente não vê Mas a gente sabe É, a gente vê a barriga crescer Mas a gente não tá enxergando O bebezinho Assim, né Não tem um raio-x diário Mas a gente sabe A gente crê, né Tem um bebezinho aqui dentro É realmente como a fé É muito surreal Ela fez uma surpresa linda Maravilhosa Fiquei muito feliz Agradeço Pra ficar pra sempre, né Registrado Nas nossas memórias E você tá muito feliz, né papai? Você foi promovido a mamãe do ano E você foi promovido papai do ano Então é isso, gente Espero que vocês tenham gostado Da surpresa que eu fiz pro Leandro E em breve a gente vai gravar outros vídeos Falando um pouquinho mais Sobre esse assunto, né É isso aí Com certeza E se vocês gostaram Deixa de clicar em gostei pra gente Aqui abaixo Comentar Depois me contar, né Se vocês querem mais vídeos relacionados Que tipo de vídeo vocês querem saber Sobre a nossa gestação Comenta aqui abaixo E é isso Um super beijo pra vocês Fiquem com Deus E estamos grávidos, amor Estamos grávidos Lindos Tchau